Se me derem a ponta de um lago Se esquecerem de minha margem Poderei molhar o meu punho Poderei molhar o meu punho Mas de amar se fazem mel Braços Mas de amar se fazem mel Braços Como a voz que deve ser Brava Como a voz que deve ser Brava Braços 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 Amém. 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 Amém.